E aí, galerinha, a gente tá na frente da loja aqui, ó Ó a plaquinha do watch logo ali, ó Ó os alarmes, e essa luzona aqui, galera É... a câmera deixou ela ligadinha da luz Porque daí ela pega a parte de fora Então todo mundo que vai passando aí na frente E aqui, galerinha, é meio escurinho, ó Então por isso que tem o alarme, tem as câmeras Segura e tudo mais, entendeu? Porque aqui é bem escurinho de noite, ó Só tem essas lampadinhas aí, mas não dá pra nada não, galera Literalmente Aí fica assim, ó Mas a gente foi por uma grade ali também Acho que por essa semana a gente vai por a grade Aqui tem uma quadrinha de futebol Aí até aqui do lado tá batendo uma igreja até agora É, vamos que vamos, galera É, galerinha, cheguei na loja, tempinho de chuva Vamos entrar aqui, vamos arrumar as coisas Faltou arrumar as coisas de ontem, galera Que... Ontem fez, saímos na entrega Aí faltou arrumar as coisinhas de ontem Vou ter que finalizar esse editador aqui, arrumar, colocar um fiozinho pra nós Pra não ficar exposto assim O banner, galera, pelo jeito eu vou ter que vender Porque assim, não vai dar lá na frente a altura do banner De jeito nenhum Posso pôr de jeito que eu quiser lá, não dá a altura do banner Então, acho que eu vou ter que vender E vou comprar aqueles wind banner Aquele retinho Pra deixar lá fora Colocar dois aqui fora Pra ficar legal Ó as peças das entregas ontem Até guardei já umas coisas aqui Mas ainda tem um monte de coisa E... Vamos que vamos, né? Bora trabalhar Ó Galera, sempre que eu posso, eu assisto muito YouTube Tá Aqui acho que é uma... Do Shirley Sons... Shirley Sons Kaiser Eu sigo ele desde a época que o Thiago O... Esqueci o nome dele inteiro Quando dá um engraçadinho lá do canal Boom lá, rapaziada Acho que é o Thiago É o Thiago Só que eu dei o Branco, eu confundo ele sempre com o Thiago Negro Mas é o... Enfim Vocês me entenderam O rapaz do canal Boom lá divulgou ele Daí Faz tempo já que eu acompanho o Shirley Sons O Ryan Sons Essa galera toda inteira da internet Que faz marketing Vou ser sincero Eu acho, assim É... Tem umas coisas muito exageradas que eles fazem Principalmente esse negócio de por Deus do meio em tudo Eu sei que Às vezes tem gente que fala Ah, tem que passar a palavra de Deus E não sei o que Só que usa pros negócios Eu sei lá, cara, sabe? Às vezes é meio incômodo isso daí Mas, assim Eles são pessoas muito espertas, sabe? Ganham muito dinheiro Então, assim Querendo ou não, pra ganhar dinheiro Eles têm que ser espertos Ou malanda Você entendeu? Vocês são dos dois Ou você é bem esperto Sabe o que você tá fazendo Sabe o produto que você tá vendendo Aquilo que você faz Uma pessoa que eu confio muito É o Peter Jordan Do canal iNerd E ele eu confio pra caramba nele Acho que ele é uma pessoa muito simplória Muito simpática Que cresceu muito Tem muito Eu acho que tem muito mais dinheiro Com esses caras aí Eu acho Na minha opinião Pode ser que eu esteja errado É... Mas ele cresceu muito De uma forma muito... Simples E sempre falando a verdade Pra galera, entendeu? Eu gosto bastante De acompanhar essa turma Assisto os podcasts Vejo como eles começaram O Kaiser começou vendendo Pírola de... Pra galera aí Pírola masculina Entendeu? Ele trocou o nome Comprava 3 reais Vendia a cento e pouco Que ele falou Verdade ou não? Não sei Nunca vamos saber isso, né? Mas, assim O YouTube Ele é uma ótima ferramenta Pra você aprender Mas também é uma ótima Ferramenta pra te ferrar Tá? Que depende com quem Você vai aprender Depende se você pegar tudo Ah, eu vou pegar tudo Que essa pessoa fala Cara, às vezes Você vira um lesado, entendeu? É que nem o primo pobre fala Às vezes você tá assinando um canal Que a pessoa só passa dica Pra conteúdo Pra quem já é rico Só que você não é rico Você vai querer fazer tudo igual O cara é só ficar com dívida Você entendeu? Então Tem que tomar cuidado com isso É, galera Começou a chover aqui já, hein? E, ó Tô com um probleminha agora Tô tentando colocar Esse negócio aqui Porém, não tá dando tamanho Eu até deixei aqui na frente Só pra tu me dando uma olhadinha Que tem jeans de 49,90 Porque eu queria pegar Isso daqui E tentar pôr ele Tipo, aqui, ó Nessa parede aqui Só que se eu pôr aqui Ele vai pegar De lá até aqui, assim, ó Metade do vidro Então já complicou Ó, pra você ver o tamanho, ó Então já complicou A segunda opção Era pôr ele aqui Só que se eu pôr aqui Eu não vou poder pôr grade depois Eu quero pôr uma grade aqui, ó Só que a grade Ela pega aqui, assim, ó Tipo, bem aqui, ó Igual do nosso vizinho aqui Tá vendo? Ó a grade ali, ó Então, é a mesma coisa que acontece Então, o que que eu tô pensando em fazer Realmente? Depois eu fui aqui, ó Tá até chovendo, galera Mas mesmo assim, vamos filmar Eu fui aqui pra ver se cabia aqui Mesmo que tirasse a câmera Essas coisas não iam dar Porque ia ter que tirar o interfone Também não iam dar Então, galera Tentei Tentei vir aqui em cima também Só que não cabe Porque daí fica metade aqui E uma metade pra entrar Então atrapalha Aí eu falei, pô Quer saber? Vou vender isso daqui Vale uma graninha da hora Eu vou vender isso daí E vou mandar fazer um Indie Banner O que que é um Indie Banner? Um Indie Banner Pra quem não sabe É... Deixa eu até colocar aqui pra vocês Pra ver Um Indie... Um Indie Banner Um Indie Banner Pra quem não sabe É isso daqui, ó É esse negocinho aqui, ó Tá vendo? Então aí eu vou pegar Esse negocinho aqui Esse daqui Fazendo pelo mercado Livre sai mais barato É dois metros Dois metros, galera Dá mais ou menos A altura aqui, ó Um pouquinho aqui Eu tenho um e setenta e poucos Então ele é bem altinho Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um Meio que... Acho que... Ou vou deixar Dois aqui dos lados Nas laterais Assim, ó Dois aqui na parte da lateral Uma nessa lateral Outra nessa lateral Com a hastezinha virada pra frente Ou... Ou vou deixar um lá E um cá Vou ver ainda Mas eu vou mandar fazer Só desses Indie Banner Eu vou fazendo esses Indie Banner O que acontece? Eu posso levar Quando eu quiser A hora que eu quiser Quando eu quiser Então é muito mais simples Entendeu? Porque é duro Você tem que ficar fazendo Sempre um Banner planejado Pra sua loja Não sei o que Se você se muda Se você abre mais loja É complicado Daí eu falei Que ia saber Vou mandar fazer o Indie Banner Se eu me mudar É só levar Daí no máximo Eu tenho que pintar Entendeu? Porque A loja que eu tava lá A gente também já deu uns Béozinhos pra mim Lá pra me arrumar Pro cara Mas tamo aí Vamos que vamos Acabei de receber mensagem Aqui que a estampa Da empresa Tava pronta Galera A gente daqui a pouco Vai lá levar pra eles Eu vou filmar Pra vocês darem uma olhadinha Também, tá? Vou filmar rapidinho E vamos que vamos, pessoal Daqui a pouco Eu vou lá buscar Só vou esperar Dar o horário aqui De almoço Daí eu já passo lá Pego as estampas Levo pra empresa Recebo o resto Que falta pra receber E daí já era Daí segunda-feira Vou mandar bala Pra trazer mais mercadorias E segunda-feira Também tem novidade, galera Segunda-feira A gente vai ter Um novo revendedor oficial Em Itu Itu vai ter Um novo revendedor oficial Da casa do jeans Vamos tá bombando Vamos detonar De vender lá em Itu também Se Deus quiser Daí, segundo ano Eu já vou trazer As minhas peças E as peças Do rapaz De Itu Daí ele já vai começar A vender lá também Como é basicamente Um ponto oficial Da casa do jeans Já viram, boticário? É a mesma coisa Só que daí Vai tá lá Revendedor oficial Da casa do jeans Galera Galera, eu curto pra caramba Esse tempinho de frio Assim, ó Ó, vocês veem que tá chovendo A carta até Marquinha da água Aqui, galera Tem umas lojinhas ali, ó Joyce Ali era uma Negócio de lanches Mas fechou Aqui tem a Mazé Joyce Tilos Então tem umas lojinhas Aqui, galera Aqui é bem movimentado Durante o dia Porém, assim Bate o horário Da noite Aqui na parte da escola Aqui em cima Aqui, ó Não tem luz Então, galera Fica tudo escuro A parte da rua Aqui na frente Tipo assim Aqui fica tudo escuro Tudo escuro Então essa é uma Outras partes Meio complicadas Da coisa Mas tá bom, né Vamos que vamos E aí, galerinha Bora dar uma fechada Aqui agora Eu vou almoçar Ou eu tô trabalhando Sozinho, galera Que coisa fácil Coloco o volto logo E o QR Code, entendeu Então a galera Que vem aí Pô, volta logo Papá Me chamando o zap Às vezes eu tô perto Eu já venho rapidinho Entendeu? Então vamos que vamos A mochila eu deixo na frente Pra eu conseguir pegar As chaves Essas coisas Quanto mais fácil Melhor Deixei a plaquinha Aqui dentro Aqui também Só pra turma ver A gente 40, 90 E agora Olha a loizinha Câmera ali Agora vamos almoçar E vou pegar a mercadoria também Que daí eu já vou levar Lá pra empresa A gente já vai Entregar pra eles Eles vão fazer O pagamento do restante Daí já era, né Pessoal Eu ia guardar a chave Como é que eu vou dirigir É galera Agora eu vou Almoçar Mas antes eu vou pegar A mercadoria primeiro E daí eu vou fazer O pagamento do restante Que Eles vão fazer O pagamento do restante Que faltou Porque o combinado Era 50% É De entrada E 50% No ato da entrega Já vou receber Já pra comprar Mercadoria Porque segunda-feira Eu vou comprar Mercadoria pra mim E pra um rapaz De Itu Que é o nosso Revendedor Nosso novo Revendedor Oficial, né Então vamos que vamos Né pessoal Bora lá pegar As mercadorias Ó pessoal Cheguei aqui Na oficina Do Silk Vou embicar Um carro Aqui na garagem Do João Vamos pegar As peças Já coloco No porta-malas E na Jamana Bar Estacionamento Para clientes Isso aí Galera Vamos lá Já era Galera Pegamos Aqui As peças Eu tô até curioso Vou abrir uma Pra eu ver Como é que ficou Galera Galera Não posso esquecer A chave aqui Uma vez eu deixei A chave No porta-malas Esqueci Ó Equipamentos industriais Esquens Pessoal Ficou top Galera Muito bom Top pra caramba Agora vamos lá Entregar Né pessoal Vou almoçar E já vou lá Entregar Essas peças E vamos que vamos E aí galera Chegamos na entrega Aqui ó Centro Empresarial Bardella Aqui galera É gigantesco Deixa eu parar Esse negócio aqui Aqui é bem grande E daí A empresa Lá pro canto Lá A gente vai fazer As entregas Das peças E vamos que vamos Galerinha Olha Tem um monte de coisa Aqui Ó o tiozinho Deve ter horário De almoço Aí ó Ai ai A turma Tá até lá Já esperando Isso aí galera Vamos que vamos Bora entregar Essas peças E fechar mais Umas parcerias Também com Empresas Aí Já era galera Entregamos aqui A mercadoria Ali atrás Ali ó Agora vamos sair daqui Vambora Que tem que voltar Pra loja Abrir a loja Tem cliente chegando Lá já É uma correria galera Nossa Tá tudo branco Lá na frente De chuva Tá nem pra enxergar Direito Isso aí galerinha Vamos que vamos Aqui é grande A fábrica Galera Acho que é dividido Por setor Cada empresa Tem um pedaço Da fábrica Que vai fazendo As coisas Já era rapaziada Mais uma entreguinha Feita Trancar o carro Aqui Vamos voltar Pra loja Vamos trabalhar Tá na hora Já Eu acho que veio Alguém na loja Galera Porque Recebi ligação Então Eu acho que veio Alguém aí Mas O pessoal Normalmente volta depois Ou pede pra entregar Também Tem gente galera Como eu tô sem Um boy Pra fazer as entregas Por enquanto Então a gente Tem que entregar Senão a gente perde Vender Essa entrega aqui Mesmo agora Se eu não entregasse Eu ia perder Pô Vou fechar isso aqui Eu ia perder Aí vai Uns Vamos colocar Na conta Mais ou menos Deixa eu tapar Depois eu puse Tem que ir pra fora Eu ia perder Mais ou menos Aí galera Uns 4 mil 5 mil reais Nessa entrega Da empresa Se eu não fizesse A entrega Então assim Não vale Não vou ficar aqui Esperando Alguém vir Que é incerto Sendo que tem Uma entrega certa Entendeu Então Eu sempre Eu sempre priorizo isso Entendeu Pô A hora que eu tiver Com o motoboy lá Bonitinho O motoboy vai entregar A hora que eu tiver Com o funcionário aqui O funcionário fica Eu vou entregar Não tem problema Entendeu Mas enquanto isso Já esquece A gente vai se virando Vai entregando Vou puxar esse negócio Pra fora aqui agora Eu vou deixar Vou deixar ele aqui Na frente Daí já fica mais fácil O negócio também Vamos lá galerinha Deixa eu pausar o vídeo Senão eu não vou conseguir Fazer isso daqui Galera Mas eu já volto aí Com vocês Pra explicar Tudo que aconteceu Certinho O lucro E tudo mais Enquanto a gente teve Galera Normalmente o que acontece agora Eu cheguei aqui na loja Já tô fazendo as postagens Já fiz a barganha Postei na OLX Tô fazendo a postagem aqui Que eu posto em todas as redes sociais Todas mesmo Youtube Facebook TikTok Instagram Quai Twitter Aquele Tweeds Que é a do Instagram lá Também que até hoje Não sei pra que serve Mas eu posto lá também Então a gente posta em tudo Daí depois Eu comecei agora também A assistir uns vídeos aqui Em inglês também Né galera Aqui ó Eu não sei nem inglês Tá galerinha Mas pelo menos assim Eu vou entendendo Entendeu Conforme vai Passando as palavras em inglês O som em inglês também Eu tô com um fone Bluetooth aqui Esse fone é muito bom E muito barato Muito barato mesmo Tipo acho que deu 70 reais E é um dos melhores fones Que eu tô tendo Porque eu boto ele Pra carregar no próprio computador Aqui ó Coloca ele aqui mesmo Eu deixo ele carregandinho Até tenho aqui também Ó Um microfone também A hora que eu vou fazer vídeo Tá Então Tem bastante coisinha Interessante E eu tô assistindo Os vídeos em inglês Pra mim começar a pegar Um pouco das manhãs Das mães em inglês Como é que funciona Tudo mais Pra entender melhor Porque eu entendo um pouco Se eu for lendo assim Eu consigo entender O que a pessoa tá falando Mas eu não consigo Falar em inglês Então vou ouvindo Vou estudando um pouquinho Que vai melhorando Nosso inglês aí Quem sabe Uma casa do jeans No exterior Como é que seria então House of jeans Jeans house Deve ser alguma coisa assim Galera E uma coisa que a turma Tem me perguntado muito É como é que vai funcionar Esse sistema de É Franquia da casa do jeans Basicamente Um revendedor oficial O que é um revendedor oficial? A pessoa vai Pegar as peças Com a gente Direto comigo A um preço Menor Eu vou fazer Tanto a divulgação Fazer o impulsionamento Vou lá no meu computador Vou pegar o impulsionamento Vou colocar o impulsionamento Tipo agora Vou colocar o impulsionamento Aqui Pra Itú Deixa eu até mostrar pra vocês Como é que vai funcionar Esse daqui Vamos lá Gerenciador de anúncios Campanhas Aqui Aqui É o meu gerenciador de anúncios Vocês podem ver Que tem algumas campanhas Ativas aqui Tá Quatro campanhas Ativas hoje Algumas recomendações Que vão ser feitas Os valores Sai da frente Os valores gastos Aqui Então como é que vai ser Feito isso daí Eu vou pegar Agora Pô Tô com o revendedor Itú Vou colocar lá Um X valor por dia 6, 7, 8 10 reais por dia Só com o anúncio Itú A pessoa manda mensagem Pra mim Pra onde que é Vou trantir Seu no carro Opa Itú Fechou Então Eu já mando Essa pessoa Pro meu revendedor Meu revendedor Vai ter As mesmas peças Que eu No mesmo valor Que eu Vai vender 49,90 Óbvio Ele vai ter As peças dele Se ele quiser vender As peças dele Vai ter também Só que ele vai ter O estoque igual o meu Também com esses Modelinhos de peças Você entendeu Então daí Então daí A pessoa vai lá Vai comprar direto Com ele Vai fazer a compra Direto com ele E eu não preciso Sair abrindo Lodge Pra tudo que é canto Sendo que eu vou ter Revenidores já Autorizados em vários lugares E óbvio Quanto mais eu atrair A atenção dos clientes Pra comprar Mais eles vão estar Comprando com a gente Você entendeu Então vamos lá Que agora Chegou o cliente Já vou atender Ali na frente Já Se eu soubesse Que essa plataforma existia Eu tava mais sossegado Há muito mais tempo Atrás Galera Pessoal Essa plataforma aqui M Labs Isso aqui É pra você colocar Pra você agendar As postagens Das suas redes sociais Isso aqui é um negócio Assim que eu nem imaginava Que existia Fui descobrir Sem que Olha pra você Como a gente tem que pesquisar Fui descobrir Sem querer Num vídeo E olha que esse dia Eu coloquei Como cuidar De todas As suas redes sociais E agora que eu fui descobrir Peguei pra testar Até coloquei aqui Instagram TikTok É YouTube Cadê o Twitter Não tá aqui Porque teve alteração Que era Twitter Ele virou X Daí estão fazendo ainda Mas assim O que que acontece Você pega Você clica aqui em cima Que é agendar post Eu cliquei ali Foi na imagem Daí você vai aqui Você vai agendar seu post Você clica em todas Essas plataformas Ele posta tudo De uma vez só Galera Quando eu postava Assim Me dava um Tempo Pra fazer isso Um tempo Assim Gigantesco Galera Pra postar em todas As plataformas A vez só Agora basicamente A única coisa que eu preciso Postar aqui É o O Qual O Tem mais uma Aqui também Que não tem Que é o Twitter Que tá bugado Por enquanto Mas logo logo Eles arrumam E eles dão mais Um milhão de coisas Aqui pra você fazer Canva Editor de imagem Galera É muito top Esse negócio aqui Pra quem tem Pra quem posta Em muita rede social Eu acho que essa aqui É a melhor ferramenta Que já existiu E dá pra celular também Eu peguei o celular Coloquei assim Foi uma vez Dá pra aqui Postei na hora Foi pra todos Assim ó Pum Sendo que eu ia postar Pro meu celular Às vezes ficava demorado Pra ir Travava Não ia Enrolava Cara Era muita burocracia Eram uns 30 minutos Que eu ia postar Em todas as redes sociais Agora em menos de 3 minutos Eu posto Uma rede social Olha o tempo Que eu não ganho Pra postar mais coisas Pra fazer mais edição Pra deixar mais legal O conteúdo Galera Indico totalmente Emelabs Deve ter outros Por aí também Que faz a mesma função Mas como eu descobri Esse daqui Ah ele é pago Tá pessoal Óbvio É 20 reais por mês Cara É muito barato Pra tudo isso Que ele faz É muito barato Pra quem tem rede social E posta todo dia Melhor coisa que existe Ó galera Já é 6 horas O tempo começou A alterar bem De ontem pra hoje Dá uma olhadinha O jeito que tá o tempo Ó Tá todo nublado Já tá Começando a ventar Também Já tá frio galera Tô começando a ficar com frio Fazia tempo Que eu não sentia frio Fazia tempo mesmo Porque todos esses dias Que teve Tudo calor Quente badedel Ó o ventinho Empurrando as coisas Ó A escolinha já fechou Normalmente é a tarde Que a galera sai Derretora vem mais a tarde E Olha Vou só falar pra você Ó Tá frio o negócio Vamos ver se hoje Acho que hoje Vou mais ou menos Até umas 7 horas da noite Por aqui O banhezinho tá aqui na frente Até vem os nossos Wind Banner Nossa Até uma Pena ligando Isso aqui Até vem os nossos Wind Banners Tava tirando foto Pra uma cliente Ela queria Bermuda masculina Ó Modelos de bermudas masculinas Galera Qualquer peça 50 reais Entendeu Hum Não tem essa Qualquer modelinho Que vocês estão vendo Aqui agora Aqui ó 50 reais 50 reais 50 reais 50 reais Qualquer modelinho Tá 50 a conta Então ó Óbvio né galera A gente tem que fazer O merchan do nosso produto Também né galera Ó Top pra caramba Bermuda top pra caramba Clarinha Tem muita gente Que gosta de bermuda clara Pois eu vou guardar elas E é isso aí Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Fechar mais alguma vendinha Até 7 horas da noite Bora detonar Já era galerinha Cerrar o dia por hoje Câmera ligada Óbvio que ficou mais escuro Aqui de noite galera Então tem que ter alarme Tem que ter câmera Entendeu Aqui ó Um breu aqui galera Foda mano Mas é isso aí pessoal Vamos que vamos Vendinha foi boa Veio um rapaz Agora Do Eden Comprar aí com a gente Comprou umas peças Deixa eu ver Aqui mano Comprou umas pecinhas Top Agora Agora só nós ir embora Que amanhã tem mais né pessoal Já fechamos com o parceiro de Itu Uma parceria que nós vai tentar aí Então se der certo Top Se não der certo também Top também Porque a gente tentou Tá galera Hoje em dia É assim Tudo que você For fazer Você tem que tentar galera Tem muita gente que não faz Porque tem medo de tentar Tipo Ah não vou tentar Vai que não dá certo Mas se não der certo Não tem problema Tenta de novo Isso aí rapaziada Vamos que vamos Vamos embora Vamos descansar Amanhã tem mais Mais trabalho duro Mais correria Olha a igrejinha Que tá Tá mil aqui Vamos que vamos